Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cristo ressuscitado vive no nosso meio. Querido irmão e irmã ouvintes do programa Oração da Noite, encerremos as atividades deste primeiro dia da semana, domingo, com a nossa oração. Oração piedosa, oração de fé que nos imanta com a graça de Deus. Vamos iniciar com muito fervor. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Peçamos ao bom Deus a graça do perdão, a purificação da mente, do coração, da alma, para bem celebrar esse louvor noturno. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, tem de piedade de nós. Cristo, que vieste chamar os pecadores, tem de piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós, junto do Pai, tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Cristo, dia e esplendor, na treva o oculto aclarais. Sois luz de luz nós o cremos, luz aos fiéis anunciais. Se os olhos pesam de sono, vele fiel nossa mente, a vossa destra proteja quem vos amou fielmente. Defensor nosso, atendei-nos, preiai os planos malvados, no bem guiai vossos servos, com vossos sangue comprados. Ó Cristo, Rei piedoso, a vós e ao Pai toda glória, com o Espírito Santo, eterna honra e vitória. Salmo 90 Quem habita o abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor Onipotente, Diz ao Senhor, sois meu refúgio e proteção, sois o meu Deus no qual confio inteiramente. Do caçador e do seu laço ele te livra, ele te salva da palavra que destrói. Com suas asas haverá de protegerte, com seu escudo e suas armas defender-te. Não temerás terror algum durante a noite, nem a flecha disparada em pleno dia, nem a peste que caminha pelo escuro, nem a desgraça que devasta o meio-dia. Podem cair muitos milhares a teu lado, podem cair até dez mil a tua direita, nem o mal há de chegar perto de ti. Os teus olhos haverão de contemplar o castigo infligido aos pecadores, pois fizestes do Senhor o teu refúgio e no Altíssimo encontrastes o teu abrigo. Nem o mal há de chegar perto de ti, nem a desgraça baterá a tua porta, pois o Senhor deu uma ordem a seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. Há verão de te levar em suas asas para o teu pé não se ferir nalguma pedra. Passarás por sobre cobras e serpentes, pisarás sobre leões e outras feras. Porque a mim se confiou, hei de livrá-lo e protegê-lo, pois meu nome ele conhece. Ao invocar-me, hei de ouvi-lo e atendê-lo, e a seu lado eu estarei em suas dores. Hei de livrá-lo e de glória coroá-lo. Vou conceder-lhe vida longa e dias plenos, e vou mostrar-lhe minha graça e salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Não temerás terror algum durante a noite? O Senhor te cobrirá com suas asas. Leitura breve, Apocalipse 22, 4 a 5 Verão a sua face e o seu nome estará sobre suas frontes. Não haverá mais noite. Não se precisará mais da luz da lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus vai brilhar sobre eles e eles reinarão por toda a eternidade. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Vós sois o Deus fiel que salvastes vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Cântico de Semeão Cristo, luz das nações e glória de seu povo. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor. Pois meus olhos viram vossa salvação e preparastes ante a face das nações. Uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, o vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Oremos. Depois de celebrarmos nesse dia a ressurreição do vosso Filho, nós vos pedimos humildemente, Senhor, que descansemos seguro em vossa paz e despertemos alegres para cantar vosso louvor. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Ó Mãe do Redentor, do céu à porta, o povo que caiu só corre exorta, pois busca levantar-se virgem pura, nascendo o Criador da criatura. Tem piedade de nós e ouve suave o anjo te saudando com seu ave. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Venha sobre você e os seus. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenha prezado, ouvinte, um abençoado repouso. No final da vida, todos nós, a morte santa. Abençoada semana para você. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto